Muito bem, vamos continuar aqui a construção do gerador de código, agora com a linguagem Java. No caso do Java, nós precisamos aqui gerar quatro arquivos diferentes, né? Primeiramente nós temos o controller, depois nós temos o modelo, model, daí nós temos o repository, o repositório, e finalmente temos o service, então são quatro arquivos, né? No Delphi nós construímos três, aqui no Java nós temos quatro arquivos diferentes, tá? Você vai ver que a construção dos arquivos do Java vai ser ligeiramente mais fácil que a construção dos arquivos para o Delphi, tá? Porque muita coisa aqui é feita pelo ORM no Java, tá? Então a parte mais complicada de construir vai ser a parte do modelo, nessa parte onde nós fazemos aí o relacionamento, né? Então no caso de pessoa, por exemplo, chega o momento que nós temos que fazer aqui o relacionamento de um para um ou de um para muitos, tá? Então, do lado inverso, por exemplo, nós temos aqui pessoa para pessoa jurídica, pessoa para pessoa física, pessoa para pessoa contato, então lá do lado inverso também tem esse relacionamento. Como você pode ver aqui, tá? No caso de contato, o relacionamento inverso é Man to One. Então, no caso de pessoa física, por exemplo, o relacionamento vai ser One to One, aqui ó, tá? Muito bem, tem um outro detalhe aqui no Java, nós separamos as classes através de pacotes, né? Então, por exemplo, aqui, Controller Model Repository Service, eles sempre recebem um nomezinho no final que é o nome Cadastros, tá? E aqui dentro da classe, nós temos exatamente isso, olha, Conta, 2T, Phoenix, Model, Cadastros, indicando o módulo daquela classe, tá? Então, nós temos que arrumar uma maneira, né, de passar esse Cadastros aqui para o gerador do Java, tá? Não seria interessante colocar isso daí dentro do DER, né, dentro do modelo. Mesmo que fosse ali no comentário da tabela, porque nós não pegamos o comentário da tabela, pegamos o comentário apenas dos campos, tá? Então, provavelmente, nós vamos passar esse Cadastros aí na URL. Assim como nós passamos lá a linguagem, o nome da tabela, podemos passar o nome do módulo, tá? Então, no caso do Java, nós vamos colocar um parâmetro opcional e passamos o nome do módulo no momento de chamar o gerador de código, tá? Podemos, inclusive, dar uma olhada nisso aqui agora. Aqui está. Então, vocês já vêm acompanhando aí o gerador de código, sabe que nós temos o tabela Controller. O tabela Controller é quem vai receber as chamadas do lado do cliente. Nós já havíamos feito essa parte aqui do DELF, né? E agora nós temos aqui a parte do Java, né? Nós não vamos digitar tudo passo a passo, porque basicamente é uma repetição do que nós já fizemos para o DELF, né? Por isso que é importante que todo mundo tenha assistido as aulas do gerador do DELF, tá? Porque o que foi feito lá passo a passo será meio que replicado aqui, apenas fazendo as adaptações, né, para o código Java, tá? Então, veja, no caso do gerador DELF, eu chamo o gerar arquivos passando o nome da tabela e um módulo, tá? Então, esse módulo aqui, ele vai ser recebido aqui na rota, tá? Posso até colocar aqui assim, ó. Módulo. No entanto, esse módulo é um parâmetro opcional. Como é que isso funciona? Se nós viermos aqui em rotas, ó, tabelas, ponto, rotas, Você vê que módulo, ele recebe uma interrogação no final, tá? Quando você põe uma interrogação no final aqui, você quer dizer que esse parâmetro aí é opcional. Então, eu posso chamar essa URI para o DELF, por exemplo, colocando apenas DELF e nome da tabela, não vai ter problema. E no caso do Java, eu vou colocar Java, nome da tabela e o nome do módulo, tá? E aí, ele vai cair aqui, ó, quando ele verificar que o nome da linguagem é Java, né? Eu passei ali na URI, ele vai chamar o gerar arquivos, chamando aí o gerador Java, tá? Então, eu já tenho esse gerador Java aqui, ó, dentro da pasta Java, tá aqui o gerador. E já tenho todas as classes para o Java, né? Tem lá o Java Controller, o Java Model, o Java Repositor e o Java Service. Nós vamos começar a analisar cada uma dessas classes a partir de agora, tá? Então, só lembrando, né, que no modelo aqui, ó, em cada coluna nós vamos ter um objeto de isso. Você já deve ter visto a aula que fala sobre isso, né? Uma aula anterior a essa, tá? Tá lá na página de logs de lançamentos. Então, veja, por exemplo, aqui na classe pessoa Ou, no caso, pessoa jurídica, por exemplo, né, que é a classe filha Você vai ver que esses comentários aqui, para o servidor, eles são importantíssimos nessas colunas aqui de chave estrangeira, tá? Já as demais colunas, né, elas, o comentário para elas será muito importante do lado do cliente, né, para construir a tela do cliente, tá? Mas essas colunas aqui de chave estrangeira são muito importantes no caso do lado do servidor, né, para gerar as classes do lado do servidor, principalmente as classes de modelo, tá? No caso do Delphi, a classe de serviço também. Então, veja aí, cardinalidade 1 para 1, né, no caso de pessoa jurídica, o CRUDE, ele vai realizar todas as operações nessa tabela, né, já que quando você insere uma pessoa, você tem que ou inserir ou inserir também uma pessoa jurídica, né? Quando você exclui uma pessoa, tem que excluir a pessoa jurídica, enfim, todas as operações de pessoa jurídica tem que ser realizada para a pessoa jurídica, quando for realizada também para a pessoa que é a tabela mestre, né? O lado é o lado inverso, cascade true, tá? E o restante aí é o offer removal tá true, que é usado no Java, né? E de label para frente aqui, ó, tá tudo vazio, porque esse cara aqui, a princípio, né, não seria utilizado aí no lado do cliente, né, gente? Não desenha isso daí na tela, não vai aparecer aí de pessoa, nem na data table, nem nos text form field, por aí vai, tá? Então, todos os meus campos de chave estrangeira, pelo menos os vinculados à pessoa e à banco, à agência, a banco no caso, né, eles já estão com o comentário, tá? Estão devidamente comentados, que é para nós realizarmos aqui os nossos testes, tá? E em breve você vai receber o DER, né, o modelo, com todos os campos aqui comentados, né, para nós gerarmos o lado do cliente também, tá? Ok, por conta dessa alteração, né, nós temos agora aqui um comentário DERJSONModel, anteriormente o nome desse arquivo era relacionamento a alguma coisa, então nós alteramos para comentário DERJSONModel, e aqui nós recebemos, ó, um objeto, que é aquele objeto que está no comentário, né, e instanciamos esse objeto a partir dessa classe. Sendo que aqui no gerador nós temos alguns atributos, né, que não constam lá no objeto, né, por exemplo, o nome da tabela não está lá, então nós passamos isso daqui na URI, né, tabela mestre e classe mestre, esses atributos aqui também não constam lá, nós vamos descobrir aqui no gerador, né, então quando eu estou gerando aqui, por exemplo, pessoa física, pessoa física vai saber que tabela mestre de pessoa física é pessoa, né, toda em maiúsculo, tá? E a classe mestre é pessoa, que pode ser com o P maiúsculo, dependendo da linguagem que eu estou utilizando, né? Se tabela mestre for pessoa física, por exemplo, com um underline, porque é o nome da tabela no banco de dados, a classe mestre vai ser pessoa física sem um underline, tá? Então, se tabela mestre, por exemplo, for assim, ó, pessoa física, a classe mestre será pessoa física, tá? Ou pessoa física, aí vai depender da linguagem que nós estamos utilizando. Normalmente vai ser com o P maiúsculo, né? Nós vamos precisar disso em alguns momentos, no Java nós vamos precisar para gerarmos os objetos relacionados, tá? Daí a partir daqui, essas informações vêm do nosso comentário lá no JSON, né? Cardinalidade, crude, create, read, update, delete, até no final aqui, tudo isso vem no nosso comentário, tá? E aqui está o construtor, onde nós instanciamos o objeto, tá bom? Então pronto, com isso em mente, né, com esse conhecimento, começaremos então a analisar o código do gerador Java, tá?